Olha como o Móveis Imigrantes aproveita bem o dormitório que ela faz pra você. Eles são fabricantes e fazem a cama já embutida, a bancada pro micro aqui também, com uma mesinha de corrente, várias gavetas no armário, de solteiro, de casal. Se quiser com a cama embutida, esse aqui também, ó, com a cama embutida já. Você pode escolher também a tonalidade da madeira, eles têm uma variedade incrível e são fabricantes. Facilitam muito o pagamento, viu? Vou te dar um exemplo aqui de preço, olha, com iluminação aí no armário, várias gavetas, os dois módulos e as duas camas acopladas, do jeito que você tá vendo aí, por 10 parcelas de R$ 209,00, gente. É preço legal, tem outras formas de pagamento também, até com planos sem entrada. Vem aqui e faz um orçamento sem compromisso. Tem loja no Lar Center, Interlar, Interlar Alicanduva, Shopping Day. O telefone do Lar Center é 6222-2811. É Móveis Imigrantes, que é fabricante.